Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula aqui dos aprofundamentos. Nós estamos com o aprofundamento, hashtag quem divide e multiplica. E aí nós vamos dar a sequência para essa aula, nós já estamos aí no desenvolvimento da atividade 3. Põe na tela aí, Jojo, por gentileza, grande menino, está aí, ó. Indicadores demográficos, atividade 3, estamos no desenvolvimento 2, aula 3. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, professor de geografia. Então, como eu falei para vocês, aprofundamento aí, hashtag quem divide e multiplica. A unidade curricular é a número 1, números também importam. Componentes curricular é o número 3. Demografia, investigação das populações humanas. Então é isso. Vamos dar uma sequência aí para aqueles dados demográficos aí que vocês estão vendo desde a atividade 1. E é interessante, né, sempre dar enfoque nessa questão aí de se falar de crescimento vegetativo, né, desses conceitos populacionais, né, tudo isso aí está agregado aí neste componente aí que vocês estão acompanhando, né, que é muito importante aí para vocês. Vamos lá para a próxima tela, que aí nós vamos ver aí as habilidades dos eixos estruturantes, na qual o principal eixo estruturante aí que nós vemos é a investigação científica e as habilidades aí que fazem parte de conhecimentos gerais 0.1, 0.2, 0.3, 0.6 e habilidade 12. Sempre eu lembro que a descrição dessas habilidades estão no mapa do hashtag quem divide e multiplica e vocês podem estar vendo lá a descrição de cada uma dessas habilidades, tá certo? Essas habilidades aí vão compondo aí as atividades, né, de todos os, do mapa, né, e também os componentes, né? Vamos lá para a próxima tela, que aí nós temos aí as habilidades do currículo paulista. Está aí na tela para vocês. Então temos aí habilidades de ciências humanas sociais e aplicadas 205-402-404. O objetivo é que se espera-se que os alunos se deparem com a articulação da demografia com a estatística, por isso é de grande relevância que os estudantes tenham percepção sobre a importância dos estudos estatísticos para a demografia, né, a palavra demografia, né, que vem aí de população, tá certo? Então está aí. Então a gente está articulando aí a demografia com a estatística, vendo aí vários dados, né, e interessante que a gente entrou em vários sites aí para vocês acompanharem e novamente nós vamos entrar nesse site aí mais para frente aí da aula, mostrando para vocês aí dados demográficos, né, que é de acordo com o tema de hoje. Mas antes nós vamos ter aí um vídeo que fala sobre a educação e logicamente tem estatísticas em cima disso, né? O DS4, né, Educação de Qualidade, né, vídeo aí do IBGE Explica, daqui a pouco retornamos. Até mais. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegou a vez de falarmos do quarto objetivo. Ele diz respeito a um bem imaterial da maior importância, que uma vez concedido jamais pode ser tirado ou usurpado. Educação de Qualidade. O quarto objetivo visa assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, que promova oportunidades de aprendizagem para todos ao longo de suas vidas. Educação de Qualidade é aquela que desperta e potencializa as habilidades do ser humano como um todo. Ela descurtina um mundo de possibilidades, o ideal de liberdade e o pleno exercício da cidadania passam obrigatoriamente por ela. Sem ela, o ser humano encontra-se restrito, incompleto. Saciadas as necessidades básicas de sobrevivência, ter o que comer, dinheiro para se sustentar e saúde para trabalhar, um desafio maior se impõe, estimular a aprendizagem, o conhecimento, a criatividade do ser humano e aliar a tudo isso valores de respeito mútuo e cidadania. Quando a educação é eficaz, outras melhorias são alcançadas paralelamente. Uma população com acesso à educação, via de regra, se alimenta melhor, cuida melhor de sua saúde, se coloca melhor no mercado de trabalho e, com isso, gera menos pobreza e mais crescimento econômico. Mas ainda há, nos dias de hoje, 58 milhões de crianças em idade para cursar o ensino fundamental que não frequentam a escola. E entre as que frequentam, muitas não conseguem aprender os conteúdos mais básicos. Estima-se que, no mundo, pelo menos 250 milhões de crianças em idade escolar não sejam capazes de ler, escrever ou contar bem o suficiente para atender aos padrões mínimos de aprendizagem. Esses dados incluem meninos e meninas que passaram pelo menos 4 anos na escola. Segundo a Unesco, serão necessários 8,4 milhões de professores até 2030 para garantir as necessidades educacionais das crianças do ensino primário e secundário. Os dados mostram que a África Subsaariana é a região do mundo que terá a maior carência de professores, aproximadamente 4,6 milhões. Mas com salários e condições de trabalho precárias, especialmente nos países em desenvolvimento, quem irá se aventurar? Veja a situação do Brasil. Segundo o relatório produzido por um comitê técnico do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, a remuneração média dos professores brasileiros em 2012 era equivalente a 51% do valor médio obtido pelos demais profissionais com nível superior completo. Além disso, professores e alunos precisam de condições favoráveis ao processo de ensino-aprendizagem. Menor número de alunos por classe, escolas seguras, com água e saneamento, material didático, equipamentos, eletricidade, acessibilidade, entre outros. Isso pode parecer óbvio, só que não. Por falta de banheiros, por exemplo, muitas meninas na África Subsaariana abandonam a escola na puberdade quando começam a menstruar. E não precisa ir muito longe. Dados do Censo Escolar de 2014 revelam, por exemplo, que apenas 5% das escolas da área rural contam com esgoto encanado, 15% não tem nenhum tipo de estrutura para lidar com os resíduos e 14% tem serviço de água inexistente. Situações como essas não podem persistir mais. Acreditamos no poder transformador da educação. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Faça você também parte dessa mudança. Saber e conhecimento são libertadores. Ajudam a ver além, a sonhar mais alto. Venha sonhar mais alto você também. E não deixe de conferir os outros 16 objetivos aqui em nosso canal. Até a próxima. Olha que interessante aí, né? Veja como os dados estatísticos são importantes para qualquer setor aí da nossa sociedade. Nós estamos falando de educação, papel primordial de qualquer sociedade, a importância que ele tem. E alguns detalhes que foram colocados aí, como por exemplo, banheiro. Que poderia ser uma coisa simples e se torna uma coisa aí extraordinária. Parece que é o fim do mundo construir um banheiro aí para as escolas. Tanto aí na África, não precisa ir longe não. Aqui no Brasil mesmo nós temos aí vários municípios aí com esses problemas de infraestrutura. Tem bairros aí que têm esses problemas de infraestrutura. Por isso que é importante, quando você tem os detalhamentos aí dessa questão aí de pesquisa, transformar em estatística para a gente ter essa realidade. Vamos colocar aí na tela o cálculo do crescimento vegetativo para vocês entenderem aí. Entendeu? Aí o que acontece aí no cálculo do crescimento vegetativo? Nós temos aí, e tem esse cálculo, tem no mapa do hashtag quem divide e multiplica, tá? Então tá lá, crescimento vegetativo ou natural, porque é um processo natural do ser humano, por isso que fala crescimento natural também. E tá lá do lado, ó. CV, que é crescimento vegetativo, igual a TN, que é taxa de natalidade, menos TM, taxa de mortalidade. Então tá lá o TN, número de nascidos vivos, divididos pelo número de habitantes. E a taxa de mortalidade, o TM, número de mortes, dividido aí pelo número de habitantes. Crescimento vegetativo é o CV, como eu falei, e é a diferença entre a taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Então vai pegar aí os valores da taxa de natalidade com taxa de mortalidade, subtrair, tá certo? E aí o detalhe que é mais importante, mesmo a gente falando aí em crescimento vegetativo, por isso que também é o crescimento natural, mesmo tendo essa palavra crescimento, se a taxa de mortalidade for maior do que a taxa de natalidade, este crescimento vegetativo, ele é negativo. Ou seja, a população, no decorrer dos anos, está diminuindo, porque está morrendo mais gente do que nascendo. Agora, se a taxa de natalidade for maior do que a taxa de mortalidade, aí não, há um crescimento da população, né, e isso a gente vê fazendo cálculos anuais. Lógico que nós temos os censos aqui no Brasil, que vai de 10 em 10 anos, né, mas tem aí também pesquisas aí para verem isso. E a gente viu em aulas anteriores que os próprios cartórios, que boa parte aí já estão automatizados, né, então as informações chegam aqui praticamente automaticamente para o governo, e esses cálculos são reavaliados aí anualmente. Então, a gente vê aí a porcentagem, lembrando que o crescimento vegetativo é dado em porcentagem, ou para mais, ou para menos, dependendo aí da diferença entre taxa de natalidade e mortalidade. Então, entenderam aí? Então, é simples, né, se a taxa de natalidade for maior, vai crescer o número total de população aí de um país, de um estado, de um município, de uma área, de uma região. Agora, se a taxa de mortalidade for maior, a tendência é que a população cada vez mais vá diminuindo. Ah, mas e os imigrantes? Os imigrantes também, eles acabam, sim, interferindo nos valores da população total, mas não tem aquela abrangência maior do que a população nativa que vive nessas regiões, tá certo, pessoal? Ele é mais calculado na população total e não no crescimento vegetativo ou no crescimento natural, né? Deixar bem claro aí para vocês, certo? Aí eu trouxe para vocês um mapa que mostra aí países e regiões por expectativa de vida ao nascer, dados de 2019, tá certo? Então nós temos lá na ponta, né, a porcentagem, países aí de expectativa de vida e a idade, né? Então nós temos na legenda do lado esquerdo e as cores nos nossos países, né, mostrando aí. Então, por exemplo, os países que estão num verde escuro, né, então para quem está observando aí em casa, né, a parte mais escura, são países que a expectativa de vida da população é acima de 82,4 anos, né? Olha que interessante aí. Então você vai ter países da Europa, né, você vai ter lá Austrália, você vai ter o Japão, né, que há anos, né? O Japão já está, né, ultrapassando uma expectativa de vida aí de 86 anos, para vocês terem uma ideia aí. E muita gente aí chegando aí ao centenário, né? Agora um verde um pouco menos escuro, né, fica entre 80 a 82,4 anos, né? E aí vai baixando, né, 77,5 a 79,9, né, de 75 a 77,4, que é o caso do Brasil, né? Nós estamos vendo aí o Brasil, né, que ele tem lá uma expectativa de vida entre 75 a 77,4. Se fosse só considerar as mulheres, né, o Brasil estaria numa corzinha mais escura, como por exemplo, está lá o Uruguai, né, que está lá na parte ao sul lá do Brasil. Mas como ele tem lá a média entre homens e mulheres, então ele cai um pouquinho, porque os homens, né, eles têm uma expectativa de vida menor. Agora, esses países, né, que a gente vê em escuro, são países aí que não é coincidência, são países desenvolvidos, né? E por que que eu falo que não é coincidência? Porque nesses países desenvolvidos, a prioridade é a qualidade de vida. Porque é um ciclo, você tem lá um ciclo na qual, né, você tem uma qualidade de vida da população, e essa população, ela consome, e ela vai consumir para ter uma expectativa de vida maior. E, logicamente, ela aquece a economia. Então, o interesse, logicamente, existe o interesse, né, de que as pessoas vivam mais, tenham melhor qualidade de vida, né, uma expectativa de vida alta, mas tem também o interesse econômico, tanto das empresas, como também do governo, né? Então, as expectativas de vida, não tem aquela relação assim, ah, ele vai durar, ele vai ter mais tempo de vida, nós vamos ter que bancar a aposentadoria dele. Aí vai ficar torcendo para a população morrer mais cedo? Não tem sentido, né, o que tem sentido é fazer uma equiparação, né, entre os mais velhos e os mais novos. É com os mais novos que trabalham, que acabam, né, bancando a previdência dos que já trabalharam. E eles, em um certo dado momento, ajudaram as pessoas que estavam aposentadas na época dele. É o ciclo, entendeu? Só que esse ciclo, ele tem que ser organizado. E para ser bem organizado, ele tem que ter uma estrutura. Então, o país tem que ser bem estruturado e ele tem que ter um desenvolvimento social muito avançado. E quando a gente fala nisso, a gente abrange todos os aspectos sociais. Qualidade na educação, principalmente, para dar um desenvolvimento melhor na mão de obra. Uma qualidade na saúde, entendeu? Um dinheiro bem investido, através aí de políticas públicas. E é onde que a gente vê tudo isso? Isso é através de dados. E aí que entra essa relação das aulas que nós temos, estamos tendo hoje, né, e desde aí que começou este componente. Falando sobre esses dados, essas estatísticas. Por quê? São com esses dados e estatísticas que é passado para o poderio público, para saber onde ele investe mais, aonde que ele vai investir mais. Essa é essa relação. Porque nem todos os estados do Brasil são iguais na relação socioeconômica, como acontece nos países dos outros continentes, tá certo? Ou os próprios países aqui da América e, principalmente, na América Latina. Vamos lá voltar para o mapa de Odio, por gentileza? E aí a gente vai ver o lado oposto, que são aqueles países que têm uma expectativa de vida menor. Aonde que há uma concentração dessa expectativa de vida menor? Nos países menos desenvolvidos. E aí nós temos lá boa parte desses países no continente africano, e alguns aí no continente asiático, tá certo? Quando eu falo entre África e Ásia, é porque eles estão lá na base da expectativa de vida. Ou seja, tem países no continente africano que têm uma expectativa de vida menor do que 55 anos. Se a gente for fazer uma comparação com o Brasil, por exemplo, a gente vai ver que é menos de 22 anos de vida. Olha, é muito tempo, né? É um jovem aqui no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia de que tem países no continente africano que deixam de viver em relação ao Brasil 22 anos de vida. É muita coisa. Estou dando Brasil, se eu der Europa, se eu der Estados Unidos, Japão, então é praticamente dois terços do valor. Então é preocupante esses dados. Quando a gente fala nessa situação, vem a questão socioeconômica. É lógico que o continente africano passou por uma situação de neocolonização, que foi a colonização no final do século XIX, início do século XX, com o imperialismo europeu, indo lá e separando aquelas nações que já existiam lá. Até nações de modernização, civilizações antigas, como, por exemplo, o Egito, a Núbia, na qual a gente estuda em história. Outro, o Mali, que era uma grande civilização. São várias civilizações aí do continente africano que sofreram posteriormente essas consequências aí da colonização. Então, tem esse processo. Mas, mesmo assim, com o passar do tempo, eles ainda sofrem as consequências dessa questão de distribuição de renda, da falta de investimento público em áreas sociais, principalmente quando a gente fala em saúde, em abastecimento de água, toda essa questão aí de saneamento básico. Então, tem essas questões aí. Que, logicamente, deveria ter uma ajuda maior externa para esses países nesse lado social se desenvolver para conseguir desenvolver na parte econômica e aí juntar o sócio econômico e, logicamente, eles poderem andar com as próprias pernas. Então, quando a gente fala em expectativa de vida e vê esses valores muito baixos, é porque tem uma relação forte com a questão social. Aí vem taxa de natalidade, taxa de mortalidade infantil, a própria taxa de mortalidade. Quais as razões? Lembra na aula passada que a gente viu razões de mortalidade aqui no Brasil? São muito parecidas nesses países aí também. Então, toda essa relação aí deve ser analisada e discutida e, logicamente, eles têm pesquisas aí para saber onde eles podem investir. Tá certo? Vamos lá para o número de taxas de natalidade por países aí com dados de 2008. Então, a taxa de natalidade aí são de nascimentos a cada mil habitantes, por isso que está lá Birth Meal Population, então é nascidos por população, então por habitantes. Nós temos aí o Brasil aí com taxa de natalidade em torno aí de 16, 17 a cada mil habitantes. Agora, de novo, a gente vai ver países da Europa que têm valores bem baixos. Cada vez mais a taxa de natalidade diminui aí no continente europeu, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão. O Japão está lá. Já está o crescimento vegetativo negativo. A gente viu lá anteriormente, já viu anteriormente isso aí. A gente vê agora no continente africano aí um inverso. Uma alta taxa de natalidade, bem acima de 30, 35 a cada mil habitantes, chegando aí a países como a Nigéria, acima de 50 nascidos a cada mil habitantes. Então, também, aí tem aquele outro lado também nos continentes, nos países menos desenvolvidos. Essa alta taxa de natalidade, não que não tenha que ter nascimentos. É a infraestrutura que você dá para esses nascidos. Porque nós estamos falando de crianças que nasceram. Nós não estamos falando de crianças que sobreviveram. Nós estamos falando só de crianças que nasceram. Porque quando você vai ver a taxa de mortalidade infantil, você também vai ver nesses países que também são altas. Então, é por isso que a gente tem essa relação. Então, nasceu, mas não quer dizer que viveu. Porque nós vamos ver já no próximo mapa essa relação. Então, no próximo mapa está lá. Taxa de mortalidade infantil no mundo no mesmo ano. Está certo? Então, nós temos lá, por exemplo, a quantidade aí é de mil nascidos. Então, tanto o valor X por nascimento. Isso que a gente coloca aí. Quando eu falo em mortalidade infantil, é crianças que não completaram um ano de idade. Que morreram antes de completar um ano de idade. Então, nós estamos vendo nos países desenvolvidos, que eu citei aí para vocês, que está lá no valor baixo. Então, além da taxa de natalidade deles serem baixa, também a taxa de mortalidade infantil é muito baixa lá. menos de 10 aí por mil nascidos. Agora, quando você fala, por exemplo, do Brasil, o Brasil está numa faixa aí de mais ou menos em torno de 16, 17 crianças que não completaram um ano a cada mil nascidos. Está certo? Agora, veja lá no continente africano. Está vendo? Lá no continente africano, a gente tem uma projeção muito alta de crianças que não completam um ano de vida a cada mil nascidos. Então, vejam a relação da taxa de nascimento, que também é alta, mas também a taxa de mortalidade infantil deles é muito elevada. Tem países lá que ultrapassam aí 180 crianças que não sobreviveram e não completaram um ano de vida. Então, é uma projeção muito alta. E, logicamente, isso aí acaba influindo aonde? Na taxa de mortalidade e no crescimento vegetativo. Então, você vai ter, nesses países, taxa de mortalidade alta, você vai ter taxa de mortalidade infantil alta, taxa de natalidade alta, crescimento vegetativo em certa parte alta, dependendo aí dos países. Mas você vai ter uma expectativa de vida extremamente baixa. Foi todos esses dados aí que nós vimos aí. Então, essa relação é de suma importância quando você joga em números e joga em estatísticas. Porque aí você consegue ver aonde que está o problema. O problema está no saneamento básico, a água. Porque, para quem não sabe, a água é dos porcentuais mais altos de contaminação e de doenças mortais para as crianças. Entendeu? Então, isso aí tem que o quê? Fazer tratamento de água. Entendeu? Então, o investimento tem que fazer. Então, qual que é a estatística de mortes de crianças que não completaram um ano? Entendeu? Qual que é a expectativa? Por que a expectativa de vida desse país é baixa? Tudo isso aí é através de dados. Não tem outra maneira de você estar relacionando. Por isso, a importância do estudo, da estatística, que vocês estudam em várias áreas, e principalmente quando a gente fala em números, na nossa querida matemática, que vocês estão tendo aulas com o nosso querido professor Osmar, que ele fala sobre essa questão de estatística e vai dar exemplos até de IBGE que vocês estão vendo aí. Está certo? Isso é importante retratar. Agora eu vou acessar um site. Pode até colocar na tela esse site. Vocês já estão habituados a ver esse site. Eu já usei umas duas, três vezes nas minhas aulas para mostrar lá os valores das pesquisas que a gente acessa para mostrar para vocês. Porque é muito legal. A gente vai mostrar do Brasil, não vai mostrar do mundo, porque é do IBGE. E aí vocês podem acessar esse link e aí vai aparecer essa imagem que vocês já estão acostumados a ver nas minhas aulas aqui do novo ensino médio. Pode colocar aí na tela, por gentileza. Então, a população lá aumentando. Está lá em 214 milhões e meio de população. Então, quase 214 milhões e 600 mil. Mas vamos lá descer. Estou descendo aqui. Vou ver aqui Rio Grande do Norte, Brasil. Vou fazer aqui. Vamos olhar o Brasil. Vamos ver os dados que a gente viu lá. Então, de novo, a gente vai entrar aqui. Vai ver aqui no gráfico. Taxa bruta de natalidade do Brasil. Então, vamos lá tentar ver 2022. Eu tenho que ser bem... Taxa bruta de mortalidade primeiro. Vou botar aqui. Taxa bruta de mortalidade. Vocês viram que está bem abaixo aqui. Então, olha lá. 2022. Está lá. 6,67 a cada mil habitantes. Está certo? E a taxa de natalidade? Nós vamos ver aqui 2022. Vamos lá. Opa. 13,56 a cada mil habitantes. Ou seja, fazendo essa relação, o Brasil ainda está tendo aí um crescimento vegetativo. Está certo? Mas olha só, como já foi bem maior, vou colocar aí, 2010, 15,13 de nascimento e 6,36 de mortalidade. Mas olha como a linha de mortalidade está subindo. Está vendo? Como ela sobe, chegando aí até, vamos lá, até 2059 com 12,30 mais ou menos aí. E veja como a taxa de natalidade, ela caiu para 9,3. Então, o que vai acontecer aí em 2059, mas já antes, tá? A gente pode pegar aqui antes, nós vamos pegar aqui, já aqui, já em 2049, já praticamente igual já. Está certo? Ó, 2050, nós já temos aqui, vamos lá. Aí, já temos aí a taxa de natalidade menor do que a taxa de mortalidade. Ou seja, veja que já em 2050, nós vamos ter aí o crescimento vegetativo do Brasil negativo. Isso que é interessante retratar. Então, veja como é legal você entrar nesse site, e quando você, o professor estiver trabalhando aí com o aluno, ou o próprio aluno vendo essa aula aí no repositório, na sala de aula, poder acessar esse site, como já acessamos várias vezes, para dar vários dados para vocês, até dos estados, e aí vocês veem aí a diferença que tem aí, tá certo? Olha a expectativa de vida do Brasil, tá certo? Vamos colocar aqui, né, na relação do total. Então, vamos colocar aqui, total. Então, vamos colocar 2022. Vamos ver se é aqui, chegando aqui, 2022. Vamos lá. Pronto, aqui, ó. Ó o homem aqui, 73,74, a expectativa dos homens de 2022. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. E mulheres, 80,67. Olha a diferença entre homens e mulheres. E aí o total, deixa eu ver se eu consigo aqui. E aí a média aí de 77,19. Então, quando a gente vê o dos homens e de mulheres, são quase aí sete anos de diferença. Então, as mulheres estão num patamar, né, de expectativa de vida de países desenvolvidos, né, quase chegando aí nos desenvolvidos, bem desenvolvidos, por sinal. Tá certo? Enquanto que os homens estão um pouquinho no patamar abaixo, mas a tendência é de aumento. E lembra que a gente viu na última aula, né, as características das mortalidades que nós temos no Brasil. E uma das mortalidades aí que a gente viu que tá acima tem a questão aí também da violência, né. Então tem que se ter também isso, tanto pra homens como pra mulheres. A gente tem que retratar bem isso aí. Tá certo? Agora, pra finalizar aí, a taxa de mortalidade infantil do Brasil. Então nós vamos aqui, ó, 2022. Então tá lá, ó, 2022, vamos lá, taxa dos homens, é de 11,62 a cada mil nascidos. E aí a gente vai para o próximo. Mulheres, 2022, vamos lá, de 10,03 a cada mil nascidos. Aí vamos tentar aqui colocar no total que tá no meio, né. Vamos aqui, total, 2019. Vamos ver se eu tenho equilíbrio emocional pra fazer aqui. Ó, vamos ver. Aqui, consegui. 10,88, né, de nascidos. Veja como diminuiu, né. Que a gente em 2008, como eu falei pra vocês, ela é na faixa de 17, mais ou menos. Tá certo, galera? Então, ó, é muito legal trabalhar aí com esse site aí. Então vocês podem trabalhar tranquilo. Pode voltar aqui pra mim, por gentileza. Tá certo? E aí a gente vai ver as orientações para o aluno. Pode voltar aqui. Vamos lá, já vimos aí o nosso querido site. Pode voltar, pode botar as orientações para o aluno. E aí você vai ter aí, monte uma tabela. Né, 461 anos de São Paulo. Vocês podem entrar nesse link e fazer essa tabela aí de dados de natalidade e de mortalidade. Certo, galera? É isso aí. Tá certo? Não esqueçam de avaliar essa aula. Foi muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. E aí nós estaremos aí na próxima aula seguindo o desenvolvimento aí dessa atividade. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti